O Broto foi cortar o seu cabelo No salão de beleza do Conjunto Nacional Barbeiro Floriano era tradicional E um corte americano Ele fez no rapaz, mas puxa Como mudou a sua cara Nossa, será que é ele mesmo? E era ele mesmo? E era lance de cabelo Oh, 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 oh Lance de cabelo O Broto foi cortar o seu cabelo No salão de beleza do Conjunto Nacional Barbeiro Floriano era tradicional E um corte americano Ele fez no rapaz, mas puxa Como mudou a sua cara Nossa, será que é ele mesmo? E era ele mesmo? E era lance de cabelo Oh, 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 oh Lance de cabelo Oh, 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 oh Lance de cabelo Oh, 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 oh Lance de cabelo Oh 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 oh